Música Música Não tão complicado demais, mas nem consigo só Discord Apoio que eu vi é o que eu sou Não tão bom brincar demais, mas nem consigo só Discord Apoio a Radio Minha filha em que morruo, despegue de mim Pequeno complicado, comgorado e violento Você é pobre E eu só peito Tradução do Algarve Emlikado O que me toca, o que quer Se eu não enfundece o bal bulgão Agora sangue, bagulho, batem na tela do pé Se ainda tem que morrer, se ainda não tem que pique Eu tô com banho de morrer, eu vou chamar e eu vou afetar Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Você é bonito E é tão feio Não vai me amar, mas eu te odeio Eu me esqueço, eu leio do asfalto, quem pensa comigo? Eu vou pro alto Eu me esqueço, eu leio do asfalto, quem pensa comigo? Eu vou pro alto, menino Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Você é bonito É isso aí, caralho! Eu vou pro alto, menino